E aí E aí É que eu quero saber a sua ornália, mano Olha lá, tá abandonando esse cara, mano Meu Deus do céu, eu tô caindo, vai se foder Vai lá em cima, que é bom ver Vai, cadê? Quem pegou madeira? Quem pegou madeira? Eu acabei de subir o bagulho Acabei de subir, velho, acabei de subir Ah, achei Caralho, ele sobe pelo pior lugar É? É, não, só quebra Vai ter que quebrar, vai ter que quebrar É, vai ter que usar quatro e quatro pra chegar no mesmo lugar Não importa Mentira, se você usar, mentira Se você usar duas aqui, você chega num lugar, peraí, deixa eu ver É, que é mais fácil aqui na porta, ó, vem, vem, vem Pô, coloca uma roupa aqui Caralho, eu não tô consegui não Eu não tô consegui não Também não, também não Fiz merda, fiz merda Coloca uma roupinha aqui, coloca uma roupinha, coloca uma roupinha, coloca uma roupinha Coloca uma roupinha, coloca uma roupinha Pera, peraí, não, aí não, aí não, aí não é que vai, vamos subir não, subir não Subiram aí não Bando de aí, pessoinhas pequenas Ser humaninhos É, eu quero ouvir pancada Pampam Mano, eu trouxe cinco, dez, quinta Ai, 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 vai da puta de frente aí, ô, cusão Eu trouxe vinte e cinco fãs, granada Mano, a gente tem que chegar, a gente tem que ir pra as fornalha A gente tem que ir pra as fornalha, JP Quero ir pra as fornalha Mano, calma, calma, olha aqui essa fãs que tem dentro da sua casa não, seu retardado Descarraba Não balancei, balancei do bundão Nossa, velho 4x4, a gente já chega no loot Mas vai que não loot Aqui, ó Que é fake, fi Vem aqui assim, ó Quebra aqui, ó Quebra aqui, quebra duas aqui Duas aqui, carai Eu nem tô vendo você Tá bom Hum, tá bom Viu, não vi nada Ué, mano, a gente ia Mano, se a gente ficou A gente ia gastar mais C4, retardado Não, velho, já tá perto doente, velho Vamos tentar o loot O loot vai tá lá embaixo, eu acho Invade aqui, invade aqui Tem baú grande aqui, ó Tem baú grande aqui Desse lado Desse lado Não, mano, eu quero invadir Eu quero chegar na fornalha, mano Eu quero chegar na fornalha Vem aqui embaixo As fornalha tava aqui, ó Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Ué, quem é esse cara? Ô, sai aí Meu Deus Mano, tem LQ no Nick, caralho Presta atenção, porra Eu já dei de frente de todo mundo Calma aí, deixa eu ligar o chat Manda o TP pra mim É o Jacob Mano, aqui embaixo O cara, o cara, o cara é, o cara é mod Tá com o chat desligado Vai entender Mano, se for aqui embaixo Eu quero só a fornalha Eu quero a fornalha, mano Tá só matando Vem aqui, calma aí, pô Abre aqui, meia, aqui, meia Sola aqui, sola aqui Aqui tem carinha dormindo Na frente Tem carinha dormindo Ai, escala, escala, escala Escala, escala Tem melano, fila Onde, aqui? Lá no centro de carinha dormindo Coloca, 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 coloca rampa aí, velho Que não tem mais c4, agora é só granada Caralho, cara, vai ter uma casa desse tamanho e não tem granada, velho Pô, já tem baú aqui, foda aqui, ó E todos os cobrinhos Quem é Jacinto? Nem explosar, nem explosar ele não sabe fazer ainda Vamos ver se todo mundo, vamos ver se todo mundo do AD defende mim Já cinto aí, já cinto Ah, tá, mas daí eu, olha o cara puxando, olha o cara puxando o dano da c4, da granada, viado Ai, ai Se liga, olha o que eu sei fazer Papo, pum, pirulitão Nossa, essa granada foi mal errada Pirulitão, fio Papo, pum, pirulitão Já ganhei a granada aí, pelo amor de Deus Oh, deixa eu tirar uma print desse time de futebol Tirei Tirar mais print do clã novamente Não, cara, aqui no plano não tá completo Vai cair, vai cair Só fui tirar uma print do c6 só Eu falei pra eu não tacar a granada Tá acontecendo a granada? Tá com a ilha Ô, foi a outra granada Nossa, tô te fornalhando Fornalha, fornalha Olha P2, tem uma P2 aí Tem uma P2 aqui dentro, se alguém quiser pegar Pô, eu quero, tô sem nada Fornalha, baú Fornalha, baú Mano, olha aqui Vou explodir aqui Vou explodir aqui, vou explodir aqui Explode, explode, explode Peraí Ó, eu tenho coisa Vou craftar uns baúzinhos aqui Onde você vai explodir? Onde você vai explodir? Onde você vai explodir? Vamos explodir É melhor explodir aqui, JP Explode aqui Explode aqui, JP Melhor aqui, JP Explode aqui, ó Aqui, ó Aqui, por quê? Explode aqui, porque aqui tem baú ali, ó Peraí, peraí, que é um negócio É pra explodir aonde, pô? Fala, pelo amor de Deus, véi Dois mil anos depois Vai ser quatro E o resto vai ser de granada Eu já coloco aqui pra roupa, véi Pancada Alguém dá o balão Poxa, daí eu Não Corri, era pra ter explodido Uuuh Não pega nada, hein Nada, 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 nada Ih, nada, hein, mano Aqui, nada Eu falei Era mais fácil a gente estourar aqui na fornalha Pijão Deixa eu ver, errei delas Os caras não confiaram na minha cara Eu moro no cu Eu falei pra raidar, não tem, tem Tem mais algumas grandes ainda aqui Vou raidar aqui agora Vai, vai, vai Deixa eu botar roupa Aqui no meio, aqui no meio, aqui no meio, ó Aqui não tem fornalha Se você quebrar aqui, vai quebrar a fornalha Corre aqui, ó Deixa eu colocar a rampa, né Sai daqui, véi É, quero ver como é que você vai pôr uma rampa com teto Deficiente mental É, ou deficiente mental Deixa eu colocar baú Deixa eu colocar baú Vai, põe Alguém vai lá na base Alguém vai lá na base rápido e pega É, que vai precisar de mais Vai lá na zona de pegar Gampau de metal fragmentos Vai lá, vai lá Eita, arrumei a grana errada Oh, seu lixo humano Estourou em mim Dois mil anos depois Cadê o cara que tá com baú? Cadê o cara que tem baú? Jacob, você tem baú aí? Me dá um baú, me dá um baú rápido Joguei aí no chão, ó Ele não vai conseguir jogar o baú não, véi Sai daí, véi Sai daí, rei delas, internado Aí, quebrou Uou, eu vi a foneira acendendo aí Porra nenhuma aqui nesse caralho Ah, mano, o cara esqueceu de colocar pra acender, viado Ah, eu vou pegar tudo Que burro, mano Pega não, pega aí sempre Vou ajudar Vou pegar tudo Ah, viado A arma é mais bosta da minha vida Ô, mercenário, me percebe Vai nem postar o vídeo Vai aprender Nem fudendo que isso aqui vai pro meu canal Ah, não Ai, deu dano em mim Quem foi que tacou? Meu canal, meu canal É um vídeo só de vídeos de qualidade Ah, aham